A maior rede de fitness do Brasil, agora também em Palmas. Fit4, bem-estar e qualidade de vida é nossa prioridade. Por isso, representamos as melhores marcas de fitness do mundo. Riboc, Olímpicos, Adidas e Body Solid. Contamos com uma linha completa de equipamentos para academias, condomínios e residências. Invista em você mesmo. Adquira equipamentos de qualidade na Fit4. Faça-nos uma visita. Centro e quadro sul, Avenida LO1. Telefone, três dois um três trinta e nove cinquenta. Acesse o nosso site, www.fit4.com.br Então tá joia, gente. É isso aí. Fit4 tá aqui no programa Comércio Tocantins. A gente fica localizado aqui na 104 Sul, tá abaixo da Cetube, ao lado da Palmas Papelaria. Nosso telefone de contato é o meia três três dois um três três nove cinquenta. Hoje a gente tá dando um foco especial, tá, nos presentes de fim de ano aí. Pra você tá fazendo diferencial com a sua família, presenteando com saúde, né, com equipamentos da Fit4. Então a grande promoção, né, que vai aparecer aí no seu VT é o equipamento elíptico, tá, o EH 2.1. Ele tá saindo de dois duzentos e cinquenta por um mil novecentos e noventa em dez vezes sem juros. Tá, então assim, todos os equipamentos da loja em dez vezes sem juros no cartão. Três anos de garantia direto com a gente também. Outro equipamento, assim, que tá com preço muito bom, tá, é essa bike aqui da Olympus, tá, é a BH 2.1. Ela tá saindo de um mil seiscentos e noventa por novecentos e noventa, gente, em dez vezes sem juros. Então, assim, é... não tem desculpa, tá, pode presentear com o equipamento da Olympus. Top de linha aí no mercado nacional. Tenho certeza que quem receber esse presente aqui vai ficar muito feliz. E, assim, é, o equipamento pra família inteira usar e tá mantendo a forma como o nosso amigo Gleidson quer agora. Olha, o caso é sério. O meu caso aqui é o sedentarismo mesmo, mas a gente vai mudar essa situação e vamos bater pesado nos valores. Como é que é? Tem alguma diferença se o pessoal falar que viu no Comércio Tocantins? Qual a sua sugestão pra nós aí? É isso aí, Gleidson. Então, vamos lá. Quem tá assistindo o programa, entendeu, e chegar aqui na loja, disse, ó, eu assisti o programa de vocês, entendeu, falando lá sobre os equipamentos com promoção de Natal, vai ganhar um brinde surpresa. Eu não vou falar o que é, que é justamente pra vocês virem aqui. Não vai dar chaveiro, não, né? Não, não tem nada de chaveirinho, cocteleiro, isso não é nada disso. É o brinde, entendeu? Então, assim, o Gleidson sabe como é que é nosso cliente aqui, além de ser, né, nosso parceiro. Ele compra muito aqui na loja, tá querendo, né, manter a forma física dele, então... Calma a barriga mesmo. Ele sabe que os brindes aqui tem um diferencial bom e são coisas de qualidade. Então, pode vir, equipamento bom, 10 vezes sem juros, 3 vezes de garantia direto com a gente e o brinde surpreso. Mas tem que vir, tem que falar que é assistindo o Comércio Tocantins ou então que viu no site do Comércio. É oportunidade, você não pode perder. Pit for e Comércio Tocantins juntos, aqui, ó. Hoje, eu não vou trabalhar mais não, vou ficar só em casa mesmo, só aqui curtindo. Um abraço pra vocês. Um abraço, até mais. Valeu.